A ideia é que a gente fazia uma exploração sobre o IoT e as tecnologias de LPWA. Então, quando a gente fala em IoT, nós estamos falando em um conjunto de coisas conectadas, a internet das coisas, isso traz o que? Traz um conjunto, uma infinidade de possibilidades e aplicações. Então, quando a gente fala em aplicações para IoT, tudo que estiver, na realidade, possível de ser conectado, será conectado. Segundo um grande nome aqui da tecnologia, da Deutsche Telekom, afirmou. E, de fato, o que nós estamos vendo aí no futuro da internet das coisas, das aplicações, é que nós temos uma infinidade de possibilidades à vista em diversas verticais. Quando se fala em internet das coisas, nós estamos falando que em diversas verticais, de consumo, de uso, de aplicações, e nós vamos explorar aqui algumas delas. Algumas delas já fazem parte do nosso cotidiano, e outras são aplicações mais inusitadas, ou seja, são aplicações que vão evoluindo e vão aparecendo no nosso dia a dia daqui para frente. Quando a gente fala em aplicações rurais e para o meio ambiente, tem as aplicações comuns, logicamente, de rastreamento de animais, de acompanhamento, de controle de animais silvestres, etc., animais, vida selvagem, etc. Uma das aplicações bastante interessantes que nós temos hoje também é a possibilidade de incluir circuitos, circuitos eletrônicos, chips ativos, dentro, por exemplo, de árvores. Isso aqui é uma iniciativa que já está sendo feita pelo IBAN, por exemplo, que permite ele fazer um controle de desmatamento, por exemplo, na Amazônia. Então, o pessoal coloca chip dentro da árvore, que, a partir do momento que se movimenta a árvore, ele assona e manda uma informação pelo sinal celular, e com isso o IBAN consegue controlar eventuais cortes e desmatamento de árvores que acontecem na Amazônia. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de aplicações envolvendo o IoT no meio ambiente. Temos aplicações, logicamente, já amplamente utilizadas de controle de deslizamento de terra, paletas, no caso de problemas de deslizamento, controle de irrigação, controle de implantação, isso dentro das fazendas, aplicação no internet das coisas, ela permite você fazer controle desde o uso de agrotóxico, controle de uso de como está o crescimento das plantações, e visualizar exatamente o uso da terra através de sensores específicos. Quando nós falamos em aplicações para indústria e comércio, nós temos aqui uma infinidade de aplicações, que começam desde o controle de dispositivos que são inseridos dentro, por exemplo, de motores, dentro de maquinários, que permitem que, quando esse equipamento já está em produção, o próprio fabricante consiga monitorar esses equipamentos remotamente, e, logicamente, também o comprador dessa máquina, possa verificar o andamento de como essa máquina está acontecendo aí em campo. Até mesmo ele pode antecipar manutenções necessárias nesse instrumental, nesse equipamento, ao longo do tempo. Então, já existem hoje chips especializados com isso. Existe também um conjunto de máquinas, lógico, de vendas, hoje todo mundo conhece as máquinas de venda de Coca-Cola, mas aqui nós estamos falando em máquinas que podem vender qualquer coisa. Então, esse universo de máquinas de vendas, cada vez, começa a se multiplicar. Aqui tem um exemplo aqui, para quem já viu a foto, você vende de tudo nesse tipo de máquina, desde perfumes, aqui estão vendendo havaianas, essas máquinas, não é só Coca-Cola que se vende nessas máquinas, não é só refrigerante de água. Então, esse conjunto de máquinas de venda também são um universo muito grande para o mundo do IoT. Tem também aplicações que são voltadas, que permitem você fazer um controle, por exemplo, das construções. Então, o pessoal já consegue inserir dispositivos que fazem o controle, por exemplo, da concretagem, do nível de concretagem, da estabilidade das construções, colocando chips, sensores de controle dessas estruturas físicas, dessas estruturas civis. Com isso, você consegue monitorar remotamente essa construção. Existem sensores, logicamente, que são sensores de rastreamento, que permitem você fazer o controle, não só do controle da logística de objetos, como também de controle de fotos, de automóveis, etc. Então, são infinitas possibilidades. Quando se fala em IoT para cidades, nós temos aplicações que vão desde a monitoração, no caso de câmeras de segurança, que é o mais comum, até iniciativas que foram testadas, por exemplo, aqui, que são implantadas em cidades inteligentes, por exemplo, o caso do Bueiro Conectado. Isso aqui é um exemplo que foi colocado, isso aqui, se você for hoje no Porto Maravilha, existe um piloto que a Cisco desenvolveu, junto com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, que é no projeto Porto Maravilha, onde foram selecionadas algumas startups que desenvolveram algumas aplicações voltadas para cidades inteligentes. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, do Bueiro Conectado, que detrata, por exemplo, quando existe inundação desse bueiro, ele consegue identificar que aquele bueiro está entupido e acionar os órgãos competentes para fazer o desentupimento daquele bueiro, para evitar inundações. Existem também, por exemplo, sensores que são colocados, se vocês forem ver na Praça Mauá, existem sensores de som, de áudio. Por que isso? Para efeito de segurança, alguém dá um tiro, dá um grito, etc. Os órgãos públicos de segurança conseguem escutar isso através de sensores instalados em postos. Isso ainda existe, isso aqui foi colocado pela AudioAlerta, uma das startups que fazem parte desse projeto, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com a CISCO, que desenvolveram, então, esses sensores de monitoração, que estão espalhados ao longo desse piloto que está sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Existem sensores também que são colocados na rua para promover o quê? O controle de uso das vagas de estacionamento. Então, são sensores, aquele pontinho azul que vocês estão vendo, são sensores de parking, de estacionamento, com a gente identificar, então, nos pontos de estacionamento, quais os seus veículos estão usando aquela vaga ou não, e disponibilizar isso através de aplicativos, que o usuário possa verificar em tempo real onde existe vaga de estacionamento, e com isso ocupar aquela vaga disponível. Facilita a vida de estacionar o carro na cidade. Logicamente, existem aplicações mais comuns, de monitoramento de qualidade do ar, de controle de lixo, através de lixeiras eletrônicas. Existem também as aplicações de smart metering, que permite você fazer toda a parte de monitoração, medição de energia, não só de consumo de água, de gás, energia, etc., remotamente, que são as aplicações de smart metering, e também de smart grid, que permite você fazer uso e eficiência da energia através de medição, através de sensores e atuadores dentro da rede de energia elétrica. Temos também aplicações voltadas de sensores meteorológicos, permitindo justamente identificar as condições climáticas e antecipar toda a parte de previsão de tempo, sensores de inundação, sensores de sinalização, ou seja, atuadores, que mostram em cima de painéis a situação de tráfego, etc., e sensores colocados em cima de potes de luz para fazer um controle dinâmico e inteligente da iluminação de ruas. Aqui são alguns exemplos, pessoal, existem, na verdade, milhares de aplicações já desenvolvidas quando a gente fala em internet das coisas para a cidade. Quando nós falamos em aplicações voltadas para casa, isso daqui já é uma coisa mais que já está dentro do cotidiano da vida de muitas pessoas aqui. Nós temos aplicações de automação e segurança residencial, então, desde automação residencial, aquilo que é controlar a iluminação, fazer controle de janela, de nível de ar-condicionado, remotamente, lá do teu smartphone, etc., isso aqui é a coisa mais comum. Existem hoje sistemas que você tem tags de rastreamento, que você pode colocar dentro do teu chaveiro, ou tags de rastreamento de animais que se penduram na coleira do teu cachorro, que consegue acompanhar o teu cachorro, que é onde ele anda, né? Estou em modo de estimação. Você não precisa se preocupar, por exemplo, em carregar a chave, né? Hoje já dizem fechaduras inteligentes, né? Também são conectadas, permite você abrir a porta com o teu smartphone. Você tem sensores hoje já amplamente disponíveis, né? De níveis de monóxido de carbono, sensores de gás, vazamento de gás, de fumaça, de detetores de fumaça, etc., que permite instantaneamente fazer o alerta e disparar informações em teu smartphone. Tem também sensores de consumo, que você coloca hoje dentro do... na tubulação de água, que permite você monitorar o consumo de água da tua casa, da tua residência, e também esse tipo de monitoração em energia elétrica, né? Muita gente coloca... existem já dispositivos que permitem você fazer o controle de consumo de energia elétrica na tua residência de forma automática, usando um dispositivo específico para isso. Da mesma forma, já existem novos desenvolvimentos também para a casa conectada, que são os espelhos conectados, né? Que permite você, além de ver a tua imagem, também já ter acesso no fundo. É um espelho que permite... joga uma imagem para você de uma tela, que já permite ter uma tela... não diria de um Windows, né? Mas uma tela com as informações básicas, que você pode fazer uma tela touchscreen no teu próprio espelho, sem precisar de um outro display para verificar algumas informações importantes, né? No teu dia a dia. Quando nós fazemos um zoom na casa conectada, nós temos a cozinha conectada, por exemplo, né? Dentro dessa cozinha conectada, nós temos o quê? Os diversos eletrodomésticos da tua casa hoje são conectados. Então, nós temos já a geladeira conectada. Esse aqui é o exemplo da geladeira que foi lançada agora, semana passada, pela LG, né? A geladeira que já está com Windows 10, muitos de vocês já devem ter visto, mas já existem outros modelos de geladeira, já existem máquina de lavar roupa, já existem vários eletrodomésticos conectados. Existem coisas mais inusitadas, né? Não sei se vocês sabiam, mas existem já garfos conectados, garfos inteligentes. Aqui é um exemplo da HEP, né? Que é bastante conhecido nos Estados Unidos, que faz o controle, que permite o garfo, ele é conectado e permite você fazer o controle da mastigação, o controle do que você come, fazer esse tipo de controle através desse garfo conectado, esse garfo inteligente. Existe também o copo da VESC, que permite um copo inteligente também, que ele identifica o tipo de líquido que você coloca dentro do copo, e com isso você controla o quanto você consome de líquido, você leva esse copo e toma lá o teu refrigerante, tua cerveja, quer que seja, identifica o tipo de líquido que você está tomando, ou você cadastra isso, né? E você faz o acompanhamento da quantidade de açúcar que você bebeu, quantidade de calorias, etc. Esse controle é feito de forma totalmente automática. Ele faz esse controle, tem sensor de nível, e consegue fazer essa identificação. Esse copo da VESC, que já existe por aí. Existem, logicamente, as panelas também conectadas, nós estamos falando em cozinha, existem as panelas conectadas, várias panelas de cozimento lento, né? Já existem, que são conectadas para fazer o controle de cozimento através de aplicativos no seu próprio smartphone. Temos também recipientes, né? Conectados, recipientes inteligentes. Eles têm um sensorzinho de peso embaixo, você completa aquilo, você cadastra exatamente o que você está colocando, ele controla desde o dia que você colocou isso dentro do teu recipiente, a data, a validade dele, o peso, então, se está acabando, ele já identifica que está acabando aqui por dentro daquele recipiente. E existe também até controle de tray, né? Para você ter uma ideia, o pessoal desenvolveu, já existem, né? Como eu falei, para ser coisas inusitadas, né? Tem o controle do tray, da geladeira, de ovos, né? Então, você controla, está vendo lá? Uma bandeja de ovos lá, conforme vai acabando os ovos, você vai monitorando a quantidade de ovos que tem na sua bandeja, né? Coisas desse tipo começam a aparecer. Quando falamos em aplicações do corpo conectado, né? Nós temos já os smart glass, né? Que já são para mim conhecidos, os relógios inteligentes, também os relógios conectados, as pulseiras, né? Que fazem toda a parte de controle de movimentação, que permite você ter um controle da tua rotina diária de exercício, né? Temos também sensores de pressão, sensores de temperatura. Esse exemplo aqui é um sensor de temperatura remota, que você, um adesivo que você coloca na pele, permite você monitorar a temperatura do teu corpo. Temos as escovas conectadas, escovas de lente conectadas. Aqui é um exemplo da BIM, também, que já é venda, já comercializou isso. Que é a escova que controla o ciclo de escovação dental. Então, se vocês quiserem ver, já existem lá, é só entrar no BIM, tantobrute.com, vocês entram lá, já tem para vender esse tipo de escova de lente conectada. Existe também, por incrível que pareça, as meias conectadas. Então, as meias conectadas são aqui um exemplo da, se não me engano, da Sensons, da Sensons, não me lembro agora o nome do, mas vocês encontram essas meias conectadas, que permite você fazer o controle de uso, né? Desde quando está a temperatura do teu pé, etc., faz esse tipo de controle, ou seja, quando se fala em internet das coisas, as possibilidades são realmente infinitas, né? Vocês viram, conforme esses exemplos, que tem milhares de coisas conectadas. E por falar de controle infinito, né? Um outro universo, a parte, quando a gente fala em verticais de internet das coisas, é as aplicações de carro conectado. Então, quando a gente fala em carro conectado, o carro por si só, ele traz diversas inovações possíveis, né? Que vão desde o controle de utilização remota, né? De utilização da mecânica do automóvel. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, através de sensores, né? Como é que está o uso, o nível de combustível, e a zona automaticamente alerta-se para você no teu smartphone, ou no teu próprio, lógico, no teu próprio carro, né? Eles têm sistemas hoje de entretenimento dentro do carro, você tem sistemas hoje de navegação, etc., que já faz parte da rotina diária de todos nós. Mas existe um conjunto, um universo, só para a parte de carro conectado, e são infinitas possibilidades também. Então, quando a gente fala nesse mundo de internet das coisas, nós estamos falando dessa realidade. São milhares de coisas conectadas, que vão gerar milhares de dados dentro da rede. Quando nós falamos em IoT, internet das coisas, quando esses números, né? Vocês vão encontrar diversos números aí. Tem gente falando aí que em 2025 nós vamos ter, em 2020 nós vamos ter, então, de 26 bilhões de coisas conectadas, né? Privais conectados. Existem pesquisas que dizem lá, não, vai ser em 2025, né? Nós vamos ter aqui 28, 30 bilhões de dispositivos conectados. Os números aqui divergem um pouquinho, mas o fato é o seguinte, são dezenas de bilhões de coisas conectadas. aqui eu usei um dos números que mostram que grande parte das conexões aqui em 2025, vão estar na faixa de 20 e quase 30 bilhões de coisas conectadas, mas o mais importante, grande parte dessas conexões, né? Serão feitas através de conectividade fixa, ou seja, são de devices fixos, não serão móveis, né? Estão ligados a uma, de alguma forma, com conectividade fixa. Ou seja, 70% se estima dessas conectividades que se estiram através de conectividade, através de devices que estão em cima de rede fixa. Por outro lado, o total mundial de negócios, né? Previstos, obviamente, por internet das coisas, também são coisas da faixa de trilhões de dólares. Então, se espera-se que a internet das coisas, efetivamente, será um revolucionador do nosso segmento, do segmento não só de telecom, mas o segmento do mercado como um todo, não só de rede, mas também de negócios e aplicações. Quando nós falamos em IoT, nós não podemos esquecer, na realidade, que IoT é formado por alguns elementos, né? Começa com sensores e atuadores, nós temos que ter o quê? Um volume de conectividade, ou seja, nós temos que saber como conectar esses devices para algum lugar, né? Que vai administrar essas informações. Então, fundamental é como nós vamos conectar esses devices, essas coisas, esses milhares, bilhões de coisas, dentro da nossa rede, né? Para ter acesso às aplicações. Para isso, existe o quê? Um conjunto de tecnologias que vão desde as tecnologias de Personal Area Network, que são as tecnologias de PAN, ZigBee, Wave, etc., até as tecnologias de, nós temos as tecnologias móveis, né? De 2G, 3G e 4G. Temos as tecnologias metropolitanas, né? De acesso, temos as tecnologias de Wi-Fi. Ou seja, tem um conjunto, um portfólio de tecnologias hoje disponíveis para conectar esses devices. Mas, de fato, para a internet das coisas, nós precisamos de algo mais. Então, foram desenvolver as tecnologias que são drivadas exclusivamente quando se fala na internet das coisas, né? Em função do quê? Principalmente de algumas características inerentes quando se fala na internet das coisas. E essas tecnologias, né? Que são voltadas especificamente para o segmento de internet das coisas, nós chamamos de tecnologias de LPWA, que é Low Power Wide Area, né? Certo? São as tecnologias de LPWA, que é outro foco, então, no nosso painel. Essas tecnologias de LPWA, elas precisam ter algumas características, que é a longa duração da bateria, ou seja, as coisas que vão ser conectadas, você não precisa ficar... A bateria tem que ter uma bateria de longa duração, ou seja, não posso ficar trocando a bateria, por exemplo, no sensor que fica enterrado, no asfalto, lá para o sensor, por exemplo, de estacionamento, né? Não posso ficar toda hora trocando a bateria do sensorzinho que está lá embaixo. Então, tem que ser bateria de longa... A bateria tem que durar muito tempo. Então, tem que ser dispositivo de baixo custo. Se espera-se que esses devices, né? Tenham um custo médio, a indústria estabelece em torno de 5 dólares, né? Até 5 dólares. Um modenzinho que faz a conectividade desses devices. Baixo custo de implantação, ou seja, tem que ser redes de baixa implantação, porque vão ser redes espalhadas aí ao redor de tudo quanto lugar tem que ter disponibilidade de conectividade. Então, tem que ser redes com baixo custo de implantação. Ampla cobertura, dada a quantidade, você vai ter devices que vão estar sendo... vão ter que ser conectados, né? Em locais de difícil penetração de rádio, por exemplo, em localidades que estão dentro de paredes ou dentro do solo, né? Por exemplo, né? E o suporte é um número massivo de dispositivos. Nós estamos falando aqui, então, bilhões de dispositivos. Então, tem que ser tecnologias que estejam apropriadas para essa quantidade de dispositivos. Hoje, nós temos aí algumas tecnologias em destaque. Eu destaco principalmente aqui essas quatro, né? Que são o Sigfox, o Lora, o LTE-M, né? Da release 2.13. E o LTE-M, do narrowband LTE. Cada uma delas apresenta uma característica importante, né? Dentro das suas especificações. As tecnologias de Sigfox e Lora, né? O Sigfox é uma tecnologia... Sigfox e Lora são tecnologias mais maduras, né? São tecnologias que já existem, já no mercado, já há algum tempo. Algumas delas já com redes que estão em implantação no Brasil. Por exemplo, o Sigfox. Em termos de padronização, né? O LTE-M, ele encerrou a padronização agora recentemente. É uma tecnologia também que já está padronizada. O Sigfox é uma tecnologia que é proprietária. O Lora é uma tecnologia, vamos dizer assim, sem proprietária. É uma tecnologia que se diz aberta, mas ela também tem os seus próprios padrões, né? E o LTE-M, ele tem a característica de seguir o 3GPP dentro de padrões abertos, né? Totalmente abertos e padronizados. Em termos de velocidade, aplicações de IoT, como você sabe, consomem pouca banda. Então, essas tecnologias todas, né? Elas trabalham com velocidades, com baixa taxa de bits. E possuem uma característica muito importante, que é a baixa taxa de sinalização. Com isso, você consegue também que a bateria, a duração da bateria, usando essas tecnologias, consiga atingir tempos de duração de 10 anos, né? Sem você precisar fazer uma nova recarga de bateria. Então, cada uma dessas tecnologias fazem parte aqui da discussão do nosso painel. Nós vamos estar discutindo a vantagem e desvantagem de cada uma delas dentro das discussões que nós temos aqui. Mas uma se destaca aqui, especialmente para as operadoras já móveis, né? Que é o LTM, que é uma tecnologia já do 3GPP, ou seja, das tecnologias que já utilizamos hoje na rede móvel, né? Na rede 2G, 3G e 4G, né? É uma evolução, na realidade, das tecnologias móveis utilizadas. Nós hoje sabemos que as tecnologias móveis hoje atendem mais de 90% da população do planeta, ou seja, são redes que já existem e já estão funcionando no mercado. A grande vantagem do LTE, por ser uma tecnologia que está em amplo crescimento e adoção em todos os países, existe um crescimento aí da ordem de 400%, 130% mundialmente, mais de quase 300% aqui no Brasil de adoção do LTE, ano a ano. Em termos de flexibilidade, a tecnologia do LTE-M permite você utilizar um amplo espectro de frequências, né? De utilização. Em termos de sinergia, como é uma própria evolução da rede móvel, né? Ela já, com poucas adaptações, é possível você implementar isso dentro da sua rede já existente, da rede 2G, 3G, da rede LTE já existente nas operadoras, né? O LTE-M também tem outra vantagem, que é a única tecnologia já preparada para atender, na realidade, todas as aplicações, né? Todas as necessidades e especificidades de cada uma das aplicações do LTE. Desde, medidor de energia, pedágio, chamadas de emergência, no caso, a partir do LTE, cada uma dessas tecnologias, ela tem características de volumetria de dados, de delay, de monitoração, de tempo de resposta, de... Então, tem um conjunto de especificidades, né? Que são importantes e que são atendidas plenamente pelo LTE-M. Outro ponto importante, quando se fala em aplicações de IoT, né? São os desafios que as operadoras vão encontrar pela frente para fazer a implementação dessas redes, né? Uma dessas é adequar as redes, né? Para o elevado número de dispositivos que farão parte desse universo de internet das coisas. Então, em termos de sinalização de redes, nós estamos falando de bilhões de devices, essa quantidade de informações, ela precisa entrar na rede, Então, exige alguns requisitos específicos de sinalização, exige controle de segurança, né? Na questão do acesso. Existe toda uma padronização, em termos de arquitetura de rede, que nós estamos evoluindo. O machine time com o mês, que é um tipo de arquitetura, especificamente direcionada para a parte da IoT, com a introdução de algumas plataformas de controle, de gestão de dispositivos, né? Outro ponto importante também é a certificação desses devices, né? Para que elas não afetem exatamente o funcionamento da rede. Então, esses devices, por exemplo, que não têm comportamento não muito adequado na rede, podem gerar problemas enormes, né? Serem implantados dentro da rede. Nós estamos falando isso, multiplicando por milhares de dispositivos na rede. Então, basicamente, as informações principais que eu gostaria de passar para vocês, né? São isso, né? Ou seja, aplicações de... Quando se fala em internet das coisas, nós estamos falando, então, de bilhões de devices, um negócio trilionário, dentro do mercado de telecomunicações, no mercado como um todo. Nós estamos falando em tecnologias já que foram amadurecendo ao longo do tempo, já existem tecnologias padronizadas, como a ETM, que vão fazer frente às tecnologias já existentes, hoje, de LoRa e Sigfox, com as tecnologias de LPWA. E dentro desse... Eu tinha uma mensagem importante, né? É que a internet das coisas vai mudar e vai mudar a nossa forma de conceber redes, de tratar serviços, né? E vai criar uma infinidade de possibilidades e de aplicações que vão não só melhorar a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa forma de fazer as coisas, né? E trazer grandes benefícios econômicos também para todos. Então, é isso aí. Acerrar a... Acerrar a... Acerrar a... Acerrar a...